Tu é rico, cara. Que se foda essa chave aqui de que carro? É do meu, bicho. Aqui, ó. Se você souber esse carro aqui, quanto de multa que tem, velho. Uma pilha assim, ó. E eu dirijo direito, velho, mas é impossível. Cara, eu também tomo multa pra caralho. Minha mulher fica puta comigo. Isso aqui é feito pra você ser extorquido. Não tem muito o que fazer, não. Você tá andando ali na paradinha bonitinha, aí tá, sei lá, aqui é 60. Ali na frente é 50 e tu descobre só... Não, eu fazia um caminho, era 60, 70. No outro dia eu tomei multa, descobri que era 40 agora. É uma dívida. Se você andar 40, 50, você estraga o carro. Eles fazem isso, é uma extorsão do Estado. É extorsão. É extorsão. E eu dirijo bem, você sabe disso, velho? Nossa, não. Você sabe que outro dia eu trabalhava numa rádio, Tropical FM, num bairro aqui de São Paulo, e tinha uma farmácia do lado. O Danilo, ao invés de descer pela rua, ele desceu pela escadaria da farmácia. Aí a polícia viu ele assim e falou... É, mas ali foi assim o quê? O que você tá fazendo? Ali eu tava cansado. Aí ele, caralho, bicho, fodeu. Vamos ser presos, né? Ele desceu pela escadaria mesmo. Você é preso que desceu pela escada errada? Não, mas ele falou porque ele exagerou. De carro. Ele desceu de carro. Desceu de escadaria de carro. Era uma esquina. Sabe aquelas esquinas que, tipo, a rua é reta, aí a esquina é uma descida, e a calçada da esquina, os caras fazem a escada na... Aí eu peguei, eu fui só encostar o carro, assim, porque tava muito trânsito, eu quis fugir pela calçada. Meu, você errou. Você é burro. Era uma escada. Aí eu desci com o carro pela escada, velho. Aí a polícia falou assim... Vai. Olhou o legal dele assim, Puta, o Danilo Gentili. Ai, teve outra agora. Puta que pariu. Uma vidente anunciou que ele ia bater o carro, e uma pessoa ia morrer. Que isso? E tava eu e o palhaço amendoim voltando de um show com ele. Que é o meu palhaço empresário dele, né? Ainda vai explodir nesse Brasil. Você vai vir no flow aqui, viu? Ia trazer ele. Ia trazer ele hoje, mas eu desisti. Achei que eu ia deixar ele entrar. Tu tem um palhaço. Palhaço amendoim é alegria. É um palhaço, assim... É sucesso. Ele tá arrebentando, né? Faz show lá no nosso bar. Não é nosso bar, é meu, velho. Faz tudo lá. O bar não é seu, mano. O bar não é seu. Aí a vidente falou, Pô, dois dias antes. Você vai bater o carro, alguém vai falecer no acidente. Bicho, a gente tava voltando de Jundiaí do show. Mas ele desviou em cima, pra não ter um puta acidente. E assim, quase... Algum de nós ia morrer. Ou o palhaço amendoim, ou eu. Que fosse o palhaço amendoim, porque eu sou pai, ele não. Aliás, se tiver um tratamento pra emagrecer, o palhaço amendoim, ele tá engordando demais. Eu vou mandar fazer outra roupa agora, de palhaço pra ele. Você veio aqui pra isso, velho? Ah, sim? Eu sou o cara entrevistado aqui, irmão. O cara já me pediu duas paradas aí, numa fala só, pô. Não, é isso aí, velho. Se você der trela, você tá ferrado. Eu não. Eu não.